No meu país No meu país O navio Nem sempre se faz Ao mar No meu país A tristeza tem o nome Solidão No meu país A beleza Invento-a na minha mão Também com o mar Com o vazio Que atravessa o rio No meu país De saudade Por um louca tão bela Neste parco Há bela que não tem idade Na frente de porta Tão cheio Contigo no mar No rumo das crianças Por um louca tão bela Neste parco Há bela com ar de criança No meu país ao rio Que corre sem parar No meu país o navio Nem sempre se faz ao mar O meu país é um sol de raiva e de alecrim E mesmo assim tem os olhos negros que esperam por mim Também com o barco tão cheio contigo no meio No rumo das crianças Ou no morro tão belo Neste barco à bela que morre de criança Também com o barco tão cheio contigo no meio No rumo das crianças Ou no morro tão belo Neste barco à bela que morre de criança Também com o barco tão cheio contigo no meio No rumo das crianças Ou no morro tão belo Neste barco à bela que morre de criança Também com o barco tão cheio contigo no meio No rumo das crianças Ou no morro tão belo Neste barco à bela que morre de criança Neste barco à bela que morre de criança No rumo das crianças Neste barco à bela que morre de criança Neste barco à bela que morre de criança